Fala galerinha do nosso canal Construção Brasil Pessoal trazendo mais esse conteúdo para vocês Já estamos aí na Quarta casa finalizada Mostrar para vocês a altura desse heitão pessoal Heitão com 2,40 De altura Com as pratibandas Super alto pessoal Muito alto, alto mesmo Olha aqui para vocês verem Olha Aqui pessoal Olha a altura dessa parede Que foi para poder A cobertura aqui vai ficar tudo escondido Com um porcentagem de telha de 35% pessoal Aqui passou uma pratibanda Com 65% de altura Olha só Essa aqui já está pronta Essa aqui vai ser Cobertura, estrutura metálica pessoal Olha aí É trampo hein Não é fácil Aqui pegou 1,80 Lá caindo com 60 aqui Vou subir na escada aqui para mostrar para vocês Olha aí pessoal Estou em cima aqui do andame Aqui ainda subiu Mais 2,40 Para cima da verga ali está o Jameson Jameson Cutter Fechando as caixinhas do canto Olha só Olha essa pratibanda aqui de cima Até onde foi lá E daí cai ali com Com 60 centímetros E vem para cá pessoal Super alto, super alto E essa aqui E que nós vamos começar O andame também Lembrando vocês pessoal Que ainda não é inscrito no canal Se inscreva no canal Construção Brasil Deixe seu like Compartilhe Faça seu comentário E assim que possível A gente estará respondendo Valeu galera Um abraço Deus abençoe Tchau e obrigado